Hey, censuradas! O vídeo de hoje é bem sensual, tá? E eu sei que vocês gostam disso, então já deixe seu like pra eu saber que vocês querem que eu continue trazendo esses temas. Bom, ano passado eu fiz um vídeo indicando dois filmes no estilo 50 tons de cinza versão lésbica. Se você ainda não viu, clica aqui no card, tá? Este ano surgiu mais um produto com esse tema e eu fui a primeira pessoa no Brasil a receber. Eu tô muito feliz com isso e claro que eu trouxe aqui pro canal pra compartilhar com vocês. Então vamos ao que interessa! Eu quero mostrar pra vocês um romance erótico lésbico que lançou em português esse ano e veio diretamente de São Francisco, nos Estados Unidos, pras minhas mãos. É o livro adulto Possuir Regina, que retrata a história de BDSM entre duas mulheres. Pra quem não sabe, essa sigla representa um tipo de sexo mais ousado que envolve um conjunto de fetiches. São eles bondade, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo. Antes de continuar, deixa eu dar um toque pra vocês. Eu recomendo fortemente que você leia esse livro junto com seu crush ou com a sua crush. Com certeza isso vai apimentar a relação. Bom, a obra é escrita em formato de diário pessoal de um das personagens e isso facilita muito a leitura. Então apesar dele ter 340 páginas, você lê assim, ó. The Flash. Num piscar de olhos. É o seguinte, a Maggie é uma coordenadora de produção comercial de TV que fica frustrada depois de ser largada pelo seu namorado de longa data. E aí ela decide fazer um diário pra poder desabafar sem pudor. Ela é uma mulher que se sente super sexy, mas que acha que ninguém nunca valorizou ou olhou pra ela da forma que ela gostaria. E isso vai gerando alguns questionamentos na sua cabeça. Durante esse processo, ela conhece a Regina, uma professora do quinto ano, acho que 12 anos mais velha que ela. Mãe solteira, super de espírito livre e bem intrigante. Logo elas começam uma amizade que vai se mostrar super incomum e promete mudar suas vidas pra sempre. Apesar de nunca terem se relacionado com mulher, elas desenvolvem uma necessidade inexplicável de se aproximar uma da outra e explorar seus lados mais sombrios. Nunca antes despertados. Então vai nascendo daí uma paixão inesperada, um profundo desejo erótico que vai dar espaço a vários fetiches não convencionais e ultrapassar os limites que elas tinham em todos os relacionamentos anteriores. E é nesse momento que a Meg e a Regina vão começar um jogo ousado e cheio de aventuras que vai transportar o leitor pra um universo alternativo. O livro não foca tanto na história, mas sim nos detalhes do BDSM. Ele é feito de uma forma bem sexy pra quem tem curiosidade sobre esse fetiche e procura quebrar os tabus e estereótipos a respeito do BDSM, mostrando que é uma prática consensual e segura. Posto e Regina também retrata a descoberta e a aceitação de uma forma totalmente diferente do que a gente tá acostumado a ver. Inclusive porque se trata de duas mulheres adultas, solteiras, com a vida feita e tudo mais. Durante a leitura vocês vão se deparar com algumas expressões típicas do português de Portugal, mas isso não compromete a história. Sinceramente, eu passei o livro inteiro na tensão das coisas darem errado. Eu li um pouquinho e ficava ai meu Deus, é agora, agora, agora. Gente, eu não sei se era a intenção da autora, mas pra mim foi um verdadeiro suspense. Mas claro que eu não vou dar spoiler, né? Então se vocês quiserem saber o que acontece, é só comprar o livro físico ou o e-book. Os links vão estar na descrição e inclusive existe ele em outros idiomas, acho que alemão, francês e inglês, pra quem preferir. E aí, quem acha que Possuir Regina deveria virar um filme? Ou uma série? Bom, eu só sei que há rumores de que tá vindo uma continuação por aí. Então já comecem os trabalhos. Eu acho que eu vou ler um pedacinho aqui do livro só pra deixar vocês com água na boca, tá? Vamos chamar isso de O Jogo. Ok, o jogo. Temos que jogar mais. Isso é tudo tão rápido e louco. Eu quero que me domines. Te dominar? Eu sei, parece um absurdo. Eu quero ser teu objeto. Quero que faças qualquer coisa comigo. Manda em mim. Me magoa. Quero apenas te servir. Não sente isso também? Será? Será que ela sente? Bom, eu já sei o resto. E vocês podem saber também. Se você assistiu ao vídeo até aqui, deixa um comentário pra eu saber, tá bom? Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber todos os vídeos que eu trago terça, quinta e sábado às 22 horas. Me segue também no Instagram porque eu sempre aviso quando sai vídeo novo. Se puder, se inscreve também no meu outro canal que é o Vic Fequine Atriz. Um beijo e até logo. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau